Pessoal, tem uma cena no debate da Band no domingo que deixou muita gente curiosa. Eu, inclusive. Aí eu corri atrás para saber o que tinha acontecido. O presidente Lula mostrou esta foto para o genocídio. E, em seguida, o presidente Lula mostrou também para as câmbios de genocídio, viu, exatamente esta reportagem, cujo título é o seguinte. Bolsonaro já citou a pílula do aborto como solução para controle da natalidade. A matéria é da Andréa Sadi e do Otávio Guedes e se refere a um pronunciamento que o Jair Bolsonaro fez em 1992, quando era deputado federal. Bolsonaro falou sobre a pílula do aborto em 1992. Neste caso, Bolsonaro não fez a discussão sobre o direito da mulher sobre o seu corpo, fazer ou não fazer aborto em determinadas circunstâncias. Não foi esse o debate que ele quis travar. Foi, sim, o debate do preconceito. Para ele, e foi a defesa que ele fez no pronunciamento, não se vai resolver os problemas das classes populares no Brasil com mais escolas, que para ele é gasto. E, sim, com controle da natalidade. Ou seja, para o pobre, a pílula do aborto tem que ser servida, e não a discussão do direito da mulher. É mesmo um sínico o Jair Bolsonaro. Acho que Lula foi na veia. No mesmo debate, há uma cena onde Jair Bolsonaro critica aqueles que foram numa caminhada com Lula no complexo alemão. Diz que todo mundo que estava lá era traficante. É o conceito que ele tem dos pobres, né? O Lula respondeu muito bem, que ali eram pessoas de bem, trabalhadores e trabalhadoras. Não tinha bandido na parfeata, ali tinha mulher e outros que trabalham, que levantam às 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos só sabem onde estão. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa. Só sabe. Mas este é que ele quer fazer o controle da natalidade. Uma coisa se vincula à outra. É preconceito contra a pobre. Aliás, essa é a essência do neofascismo e do bolsonarismo. Além do mais, pessoal, o debate foi uma aula política do presidente Lula. Bolsonaro tomou uma surra. E esta surra, político, vai também ser feita no dia 30. Estamos próximos da vitória. Sempre na luta, pessoal. Lula é presidente para mudar e consertar o Brasil.